Simbora! Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Vaga sorriso numa flor Em troças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar O meu coração L'emora L'emora Eu e o violão L'emora Obrigado.